E aí, pessoal? Pênis! Gente, eu vou deixar assim mesmo, que já é a terceira vez que eu tento gravar o início do vídeo e ele mete um pênis. Ô, 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 que é essa de meter um pênis aí? Ô, 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 ô. Tá mentirando? Aí vem um louco, vem falar que eu sou o quê? Estuprador, você tá achando o quê? Não, mas você é mesmo. Aí vem as feminazes. Não vou mentir para os meus inscritos, ele é mesmo. Vocês viram o Patrux na rua? Não peçam fotos, corram. Então, galera, estamos aqui com o vídeo de Alvanzia, que no último episódio a gente explorou, veio dali de cima e veio aqui para baixo. Aí a gente fez uma ponte e olhou essa porta aqui. Você nem viu a porta, né, Patrux? Vi, mas eu não vi o que tinha dentro. Aqui, ó. Vem ver o que tem dentro. O que é aquilo ali? Essa porta aqui, ó. Eu quebrei a porta. Mas tá aqui. Uau! Nada! Um extremo nada. Tem aqui uns minérios, né, se quiser. Tem uns diamante aqui que eu vou pegar, porque não é diamante. Você vai realmente pegar os diamantes? Lógico, por que eu não pegaria? Porque a gente tem muito diamante. É, e esse é o motivo para não pegar mais? Você tem comida na sua casa, você não vai pegar mais comida? Isso é bem frase de gordo, tá? Não basta ter essa barba de mendigo, também tem que ser gordo. É um exemplo funcional, entendeu? Eu podia falar, ok, você tem cachorro, você vai comprar mais cachorro? Lógico. Ou adotar, talvez, não sei. Não, acho que, tipo assim, você tem dinheiro, você não quer mais dinheiro? Exato. É, mais ou menos isso. Então, galera, vamos lá, a gente tem que atravessar essa ponte. Vou atravessar essa ponte, Patrux. Ponte, ponte. Meu Deus, eu pensei que você ia voar. Ponte, ponte. Assim, é bem melhor. Sabe o que eu lembrei? O que? Tá tendo aquela moda desse jogo Poly Bridge, né? Que a gente construiu bom ponto. É, eu vi o jogo, eu fiz, não. E eu fiquei pensando, pô, ninguém tá cantando a musiquinha do Ponte, ponte? É porque tá todo mundo muito novo ou eu tô muito velho? Eu pensei nisso, acho que eu vou gravar esse jogo ou vou cantar Ponte, ponte. É. Acho que dá bem. Eita, porra, o que é isso? O que? Olha, é uma estátua. O estive enorme! É um zoom. Será que tem alguma coisa por aqui ou é só uma passagem mesmo? Acho que você pôs no Peaceful. Não, não tá no Peaceful. Porque você já tá regenerando sozinha. Não tá no Peaceful. Tá normal. Sério? Minha fome tá regenerando? Será que eu ativei alguma coisa? Você tá com sorte. Nossa, hein? Primeira vez na vida. Primeira vez mesmo, né? Porque você é um bosta. Nossa. Tem um bicho enorme aqui, ó. Não fala de manhã não, porque manhã me encorajou de ir pra BGS. Olha, gente. A mãe da Moon Case é mais legal que ela. Ela é mesmo, hein? Gente do céu. Vou trazer minha mãe jogando jogo de terror qualquer dia. Opa! Aqui que a gente põe as chaves. Aqui? É. Read sim. Leia as placas antes de colocar... Antes de pôr as placas. É, tá. Me protege dos bichos que eu vou lendo. Opa! Tá, eu leia aí. Eu leia aí. Ai, meu Deus. Tem muito bicho. Você me bateu pra longe. Você é trouxa. Me desgubes. Tô nervosa. Nossa. Um amigo aqui na Steam acabou... Ai, meu Deus. Um amigo na Steam acabou de iniciar Call of Duty Advanced Warfare. Tipo... Quem joga isso ainda? Gente, vamos fazer mais de 13 anos, por favor, né? Um amigo... Isso porque é amigo, né? Imagina se não. Então, ó. É aquele amigo tartaruga. Minha nossa senhora. Tem uma passagem aqui. Eu tapei ela. Só pra coisar aqui os zumbis. E aí, o que que deu? Pera. Tem uma coisa aqui. Coloque a primeira redstone no bottom, depois no top, depois na esquerda... Abra o baú. Pera, mas aqui falou que era pra vir com 3 e a gente só tem 3. E como que vai pôr 4? Ô, ô, Patrux. O que é isso? O quê? O que que deu? É, precisa de 4. Como que a gente vai fazer? Ô, protege aí. Tu põe no pisco pra gente ler essas porra, né? É porque a gente não pegou o último ainda. É, tem que ir pro Nether. Será que a gente vai ter que fazer o portal? Na verdade, deve ter alguma coisa pra gente explorar mais pra trás. Atrás deve ter alguma coisa. Deixa eu colocar a minha visão aqui na distância. Top. Left. Esquerda é a mão que não escreve, né? É, esquerda é a mão que não escreve. Depende, você for canhoto? Não, eu não sou. Vou dar um time set de aqui. Falta uma. Então calma aí. Tem mais placas aqui. Dez placas. Não, eu pensei em abrir o baú. Não abre, realmente. Porque a gente tem que abrir ele depois de matar o Wither. Então é aqui que a gente mata o Wither, né? É. Beleza. E aquilo ali, o que que é? A gente precisa ir pro Nether. Tá vendo aquilo ali? Não. Aumenta a sua distância. Tá no máximo, mas eu não sei o que é pra olhar. É aqui, ó. Ah, sim. Aquilo é de onde a gente veio. Acho que a gente não veio até ali, não. Veio. Aquela árvore ali. Você viu aquela árvore? Ah, não. Não é uma árvore. Não é uma árvore, Monquês. Não é uma árvore. Ah, abriu alguma coisa aqui. Aquilo ali, Monquês. São shanks vazios que não carregaram. Tem certeza? Tenho. Ó, faz o seguinte. Morre pra eu poder voltar pra casa. Dois palm points lá. Aí a gente se prepara. Ah, foi rápido. A gente faz o portal do Nether. Arranja o jeito de fazer. E... É isso. Será que realmente não tem mais nada pra gente olhar? É, aparentemente não. Eu buguei num bloco aqui. Aí, deu TPI. Bom, era pra você vir pra casa. Eu sei, mas eu tô dando uma volta pelo mapa pra ver se realmente não falta nada. Tudo bem, eu vou fazer uma picareta aqui, gente. Porque, tipo, a gente explorou realmente tudo, né? É. Procura lava aí pra gente conseguir fazer as obsidians. Mas lava tinha algum lugar que a gente disse até, né? É, eu sei. Então, procura esse lugar. Ih, ferrou. Tá, vamos lá. Ah, é. Tem lava aqui, ó. Tem? Então, GG. Ah! O que que foi? Eu abri o negócio pra lava entrar. Fecha. E não estraga a lava, né? É, estraguei já. Babaca. Eu sou. Vou pegar sua obsidians aqui que você já fez uma, por sinal. É, eu sei. Foi sem querer. É, ótimo. Sabe o que a gente podia fazer? O quê? Você podia agradecer a sua mãe por ela ser muito mais legal que você, né? E te falar pra você vindo pra BGS com tudo pago. Quem disse que é tudo pago, gente? Que nem eu. Queria eu. Sua mãe, ela vai te dar de aniversário ou coisa do tipo. Você nem sabe quando é meu aniversário? É dia 8 de dezembro. Porque é junto com mais quatro pessoas que eu conheço. Nossa, eu me sinto tão bosta. É, é muito ruim quando você pega, tipo, no futuro aí, tipo... Achei lava. Facebook aqui. Nossa, olha, aniversário de pessoas que você conhece. Eu vou ver, tipo, tem seis neguinhos fazendo aniversário no dia 8. Eu fico, tipo, ah... Pô, gente, aí. Meu dia 8 de dezembro é meu aniversário. Quem quiser me dar presente. Onde você achou a lava, Monquise? Tá aí, ó. Dentro do seu gerador de clubstone. Não, mas ali é a lava pra gerar cabossone. Ah, mas a gente não precisa mais. Eu preciso. Quem garante? Verdade. Então vem pra cá, da TP. Eu tô vendo ali, tem um pocinho ali, né? É, um pocinho ali. A gente vai fazer onde o portal? Ah, vamos fazer ali em casa mesmo. Ali em casa mesmo? Iolo. Iolo. Iolo que o Yasu. Aí, ó. Peguei. Eu tô pegando aqui a lava. Não, não, não. Põe aqui. Põe a lava de volta aqui, Monquise. Pra ficar estática. Onde você tirou. Beleza. Agora vamos ser esperto. E vai ter lava suficiente? Obsidian suficiente? Não vai ter, não. Você pegou minha água de volta? Peguei. Cuidado que pode ter lava embaixo, tá? Acho que não tem, não. Não, não tem. Pode gravar. Eu sou uma pessoa inteligente. Nossa, que tédio, hein? Vai ser isso. Vamos conversar sobre... Vamos conversar sobre... A paixão por literatura. Isso. Nossa. Nossa, faz tempo que eu não consigo ler um livro. Tipo, eu gosto de ler, mas eu não... Eu vou ler o Diário de Anne Frank. É a da Segunda Guerra Mundial, né? É. É interessante. Pelo menos eu acho. Você acha interessante também? É legal, é legal. É, eu queria ler. Será que... Peraí, a gente tem quantas obsidians? Eu peguei duas. Precisa de quantas? Dez? Duas embaixo, duas em cima. Quatro, seis, dez. Dez? Eu tô com quatro. Então eu tô com três. Quatro mais três? Acho que aqui fecha, é só pegar tudo. É, fecha. A gente faz em casa. Fecha. 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 Aqui fecha. Aqui fecha. Ai, não me desculpa. Ai, vai. Gente, eu sou muito chata, né? É, pra caralho. Nossa. Será que tinha um... Acho que teria algum local certo pra gente... Bate em dupla, né? Sua pedra, se ela quer ir mais rápido. Sabe o que eu tô achando? Que teria algum local certo pra gente fazer o obsidian. Eu também tenho isso, mas eu não lembro... Eu acho que tem um local certo pra gente fazer. Mas eu não lembro da gente ter visto isso. Hum, você não quer dar uma volta pelo mapa, não? Não, vamos fazer na casa. Qualquer coisa a gente muda de lugar. Nossa, você sabe que uma vez feito o portal, ele vai ser sempre feito, né? Não, é só você explodir ele. Não, mas se explodir ele, ele ainda fica lá no nether. Ah, tudo bem. Ele que fique no nether, mas tipo, é só a gente andar muito e fazer em outro lugar. Bom, mas... Mas dá pra quebrar pelo nether também, só que o problema é que... Nether, né? Eu acho que a gente vai dar bosta. A gente sabe o que a gente pode fazer. Eu posso acabar o vídeo por aqui e a gente dá uma procurada no mapa. E a gente vê onde é que faz e no próximo vídeo a gente já faz o portal. Beleza, claro. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês tiverem gostado, deixa seu like. E no próximo vídeo a gente vai dar uma olhada onde é que a gente faz o portal pro nether pra já ficar tudo certinho. Eu já estou pesquisando no Google se tem alguém que já fez isso. Boa! Então é isso, galera. Um beijo e até mais!